Eita, novinha safada, rebola por cima, se joga no pau Tanta gostoso, cachota, rebola, cutuco, tá fenomenal Ela é desse jeito no bairro, fica um absurdo Mas o que é mesmo que pega ela e bota, 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 bota tudo Tanta gostoso, catrapa e vai Tanta gostoso, cachota e vai Ai 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 Senta desse jeito gostoso, me satisfaz Senta gostoso, catrapa e vai Tanta gostoso, cachota e vai Ai 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 Senta desse jeito gostoso, me satisfaz Senta desse jeito gostoso, me satisfaz Esse aí é o DJ Picardilho O moleque tá chato pra caralho, só balão, só balão, famoso pica de aço Eita na vinha safada rebola por cima, se joga no pau Senta gostoso, caixota, rebola com tudo, tá fenomenal Ela é desse jeito no baile, fica um absurdo Mas o que é mesmo que pega ele e bota, 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 bota tudo Senta gostoso, caixota e vai, desce gostoso, caixota e vai Ai ai ai, ai 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 Senta desse jeito gostoso, me satisfaz, vai Senta desse jeito gostoso, me satisfaz, vai Senta gostoso, caixota e vai, desce gostoso, caixota e vai Ai ai ai, ai ai Senta desse jeito gostoso, me satisfaz, vai Senta desse jeito gostoso, me satisfaz, vai Esse é o DJ Picadilha, o moleque tá chato pra caralho Só balão, só balão, famoso pica de aço Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí 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 E aí